No tag de volta aí sim, gurizada, o Adriel aí se meteu numa bela de uma enrascada e a carreira dele, no Grêmio pelo menos, pode ter chegado ao fim. Vamos falar sobre isso agora, mas antes quero falar pra vocês da PagBet, parceira aqui do canal, vai lá no primeiro link do comentário fixado que tu vai entrar em contato com eles, né, diretamente pelo link. Vai fazer o teu cadastro, criar aí a tua conta, né, e conseguir aí a depositar com um real, cara, um pila, pra tu começar a jogar lá na PagBet em qualquer jogo, qualquer modalidade de esporte do mundo, é só lá na PagBet, vai lá então agora que tu não vai te arrepender. E acertando o resultado, eles te pagam na hora. Faz o cadastro, deposita, joga, acerta, eles te pagam no Pix. Vai lá então da PagBet, link no comentário fixado. Gurizada, vamos lá então, vamos falar um pouquinho do que que aconteceu, né, e o que que acontece nesse caso do Adriel, que ontem pegou todo mundo de surpresa, mas algumas pessoas não, né, e eu não fui um deles, eu não fui pego de surpresa, porque eu já soube de um dos episódios, né, que aconteceram. O que que aconteceu? Alguma das coisas. Teve a entrevista que ele deu não autorizada, que dizem que foi a entrevista lá pro, pro, pra Gaúcha ZH, pro, pro Guerrinha, que ele deu a entender aí táticas do, do Grêmio. Além dessa entrevista, também o Adriel tem uso de celular indevido, né, excessivo, em horários que não deveriam, não deveria estar utilizando, como treino, ou até em momentos de que o Renato pode estar falando. Também atrasos. Cara, e houve uma coisa, que eu não vou falar o que me passou, não vou passar a fonte, só, e não vou dar detalhes do que que ocorreu, mas, isso aqui é exclusivo, tá, isso aqui é exclusivo, ninguém falou até agora, e eu sei disso. Houve uma discussão dele com um jogador do elenco, intervalo de um jogo, então, teve uma discussão séria de Adriel, no intervalo de um jogo, e esse seria um dos principais motivos, só que não estão falando isso muito na mídia, até porque não chegaram, em tantas pessoas, essa informação. E além disso, né, todas as outras se complementam, então, é óbvio que não foi por conta de uma discussão. discussão durante o jogo é normal, chegar no intervalo de cabeça quente, porém, é a junção de todas as coisas que ele já fez. É atraso que ele tem, é uso de celular em horário indevido, né, uso excessivo de celular, de não conviver também com o grupo em horários de almoço ou de janta, ele tá, ele tá muito isolado, ele não, ele não tá tão grupo, então, até por isso, pode ser um dos motivos também de ele não ter aquele entrosamento com os jogadores, até pra quando estão jogando e dá alguma divergência, e ao invés de resolver conversando, vão discutir ao ponto de querer brigar. Então, esse é um dos grandes fatores. E, obviamente, por último, agora, o que foi dito pelo Kalefe, a entrevista sem permissão do clube. Então, não foi uma coisa só, não foi uma atitude só. Foram várias, várias. E, pra mim, o que mais pesa é a questão dele querer brigar com o jogador lá de dentro. Eu não vou falar quem foi o jogador, eu sei que é, mas eu não vou falar qual foi o jogador que ele brigou. E foi uma coisa bem séria isso, bem séria. Então, além disso, tudo tem, todo o entorno ali do que acontece com o jogador, né? O lance do celular, atraso, a entrevista sem permissão, as discussões. E, né, um dos principais motivos também é o lance do empresário, que o próprio Renato falou. Tem empresário aqui, ó, enchendo a cabeça do jogador, enchendo o jogador de, né, colocando ele lá num pedestal, parecendo que o cara é a estrela do time, sabe? Então, isso aí prejudica. Ele é um guri bom, ele joga muita bola, tem muito a oferecer ainda pro Grêmio, ou melhor, teria, né? Porque, depois da entrevista do Renato de ontem, que tá aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem assistir, o Renato deu a entender que o Grando vai ser o titular a partir de agora. E, com isso, gurizada, o Adriel praticamente decretou o fim da sua carreira no Grêmio. Ele vai procurar um outro clube em breve. Eu acho que ele não fica até a próxima janela. A próxima janela ali, a gente perde o Adriel. É o que eu acho. A não ser que eles se resolvam muito bem, porque isso foi muito sério. É um assunto que, tanto que a gente tá discutindo até agora. Foi muito grave. Eu nunca tinha visto isso acontecer antes, de um jogador que tava muito, muito bem em campo e ter que sair do time titular por conta de uma atitude, ou de algumas atitudes extra-campo, fora do campo. Então, foi muito grave, muito sério o que aconteceu. Gurizada, comenta aí o que vocês acham sobre isso aí tudo. Sobre o Adriel, Renato e o Grêmio tomaram a atitude correta? Ou não, foi muito severo? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e não foi só deixar ele no banco, tá? A punição do Grêmio. Teve multa e multas. Teve multa nesse jogo e multas de outras atitudes que ele já tinha tomado. Ele sempre foi multado. E mesmo tomando multa, tomando advertência, ele não mudou. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai lá pra Equibet lá, pra te cadastrar, depositar e fazer teus joguinhos bacana lá. Tamo junto, valeu, abraço. Fui! Tchau, tchau, tchau.